No estado de São Paulo, a São Paulo Transportadora S.A.S.P. Trans, localizada na cidade de São Paulo, anuncia a contratação de novos profissionais por meio de um novo processo seletivo de níveis médio, técnico e superior. No estado de São Paulo, a São Paulo Transportadora S.A.S.P. Trans, localizada na cidade de São Paulo, anuncia a contratação de novos profissionais por meio de um novo processo seletivo de níveis médio, técnico e superior.